Olá, boa noite. Estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. Nas primeiras 48 horas, o Enem 2018 já tinha mais de 2 milhões de candidatos. O sistema de inscrição fica aberto até o dia 18 de maio. E o repórter Pablo Mundim, que está no Palácio do Planalto, tem mais detalhes para a gente ao vivo. Olá, Pablo. Boa noite. Boa noite, Roberto. Então, nesse momento das inscrições, é bom lembrar de uma novidade para os estudantes da rede pública. Primeiramente, boa noite para você. Boa noite a todos. O Ministério da Educação reforçou que, para o Enem deste ano, os estudantes da última série do ensino médio da escola da rede pública que não solicitaram isenção de pagamento no mês de abril terão a gratuidade automática ao se inscrever no Exame Nacional do Ensino Médio. O Ministério, perdão, para esses participantes, o MEC informa que não será gerado a Guia de Recolhimento da União, a GRU, que é aquele boleto de pagamento para os candidatos inscritos. Mas fique atento porque a gratuidade automática para esses alunos, mas a inscrição deve ser feita por todos os estudantes que buscam uma vaga no ensino superior. Lembrando que as inscrições do Enem são feitas exclusivamente pela internet. Eu volto com você, Roberto. Tá certo, Pablo. Obrigado pelas informações. Boa noite aí. Pessoas incluídas em programas de proteção vão ter acesso prioritário em cursos do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial, o SENAC. A medida abrange usuários de três programas administrados pelo Ministério dos Direitos Humanos e foi publicada hoje no Diário Oficial da União. Serão beneficiadas pessoas atendidas pelo Programa Federal de Assistência a Vítimas e Testemunhas Ameaçadas, do Programa de Proteção aos Defensores de Direitos Humanos e do Programa de Proteção a Crianças e Adolescentes Ameaçadas de Morte. Para o ministro dos Direitos Humanos, Gustavo Rocha, as pessoas incluídas nesses programas precisam de um suporte que vai além das medidas de segurança para reconstruir suas vidas por inteiro. E essa parceria com o SENAC traz mais uma opção para que elas tenham oportunidades de qualificação e acesso ao mercado de trabalho. A Anatel começou a bloquear nesta quarta-feira os celulares piratas em funcionamento em Goiás e no Distrito Federal. A medida visa os aparelhos registrados a partir do dia 22 de fevereiro deste ano. Ou seja, os celulares que foram comprados ou chegaram ao país de maneira irregular não vão mais realizar ligações, enviar mensagens ou navegar em redes sociais. E até março do ano que vem, os bloqueios vão ocorrer em todos os estados. Ano passado, Paulo comprou um celular no Camelô. Pagou 280 reais num aparelho que costuma sair por 1.500 reais. As surpresas não demoraram a surgir. Ele travou, a bateria não recarregava, a câmera era horrível, não funcionava a câmera. Então, realmente, não compensa você pagar um pouquinho menos. Compensa você pagar um pouquinho mais, mas obter alguma coisa que funcione de verdade. Os prejuízos de um celular irregular podem ir além dos financeiros. Segundo a Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, os aparelhos irregulares podem ser perigosos para a saúde do usuário, por apresentarem grande quantidade de chumbo e cádmio, não possuírem limites de radiações eletromagnéticas e utilizarem materiais de baixa qualidade, como baterias e carregadores. Estima-se que um milhão de novos aparelhos irregulares entrem nas redes das prestadoras todo mês. A meta da Anatel é bloquear todos os aparelhos irregulares em todo o país até março do ano que vem. Na dúvida, melhor seguir o conselho do Paulo. Eu aprendi a lição que com jeitinho não dá certo. O valor da cesta básica diminuiu em 16 capitais brasileiras no mês de abril. As maiores quedas ocorreram na região nordeste, em João Pessoa, Recife e Fortaleza. Entre março e abril caíram os preços do açúcar, tomate e óleo de soja. Já os valores cobrados no leite integral e no arroz tiveram alta. A pesquisa nacional é feita em 20 capitais brasileiras pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, o DIESE. E pelas redes sociais, o presidente Michel Temer divulgou um vídeo em que comemora notícias da área econômica recebidas nesta semana. Entre elas, destaque para bons resultados nas estatais. A Petrobras atingiu o maior valor de mercado na história e o balanço dos Correios, após quatro anos de prejuízos, apareceu positivo. Vamos acompanhar a mensagem do presidente. Eu quero dar boas notícias a todos os brasileiros e brasileiras. Primeira delas, o Brasil foi considerado por 2.500 altos executivos de todo o mundo o segundo principal destino de investimentos externos dos principais setores industriais. A pesquisa é feita de dois em dois anos. Na última, o Brasil estava em oitavo lugar. E agora, repito, está em segundo lugar. Outra boa notícia é que a Petrobras bateu recorde 312 bilhões e 500 milhões na cotação da Bolsa de Valores. A empresa chegou a valer 62 bilhões num passado recente. Assim como recuperamos o Brasil em dois anos, nós recuperamos a Petrobras. Os Correios tiveram lucro de R$ 667 milhões em 2017. Este, aliás, é o primeiro lucro desde 2013, quando a companhia começou a registrar prejuízos seguidos até 2016. Outra boa notícia é que o setor automotivo aumentou a produção em 40% se comparado à produção de abril do ano passado com abril deste ano. E até no tópico dos caminhões, houve um aumento de 58%, que significa que estes caminhões vão transportar à produção nacional. No setor de supermercados, houve um aumento expressivo de vendas entre o ano passado e este ano, significando que o brasileiro e a brasileira têm ido mais ao supermercado e consumido mais do que consumia no ano passado. O BNDES antecipou o cronograma de pagamentos dos R$ 100 bilhões obtidos pelo banco em empréstimos com o Tesouro. Com estes recursos, o governo fecha as contas de 2018 e garante o cumprimento da chamada regra de ouro. O Dia das Mães se aproxima e a expectativa é de aumento de vendas no comércio varejista. Mas a Secretaria Nacional do Consumidor alerta sobre os cuidados que devem ser tomados na hora de comprar o presente da mamãe. O Dia das Mães está chegando e quem não quer declarar o seu amor a elas com um presentinho? Dia das Mães é considerado o Natal do primeiro semestre e a expectativa é que o volume de vendas no comércio registre um aumento de 4,3% em relação à data de 2017. É o que aponta o levantamento da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo. Se confirmada a previsão, o varejo apresentará alta de 6,1%, a maior para o Dia das Mães em cinco anos. Já comprou o presente da mamãe ou ainda vai comprar? Ainda vou comprar. Eu não vou poder vê-la na data do Dia das Mães, mas assim que eu puder eu vou lá e vou entregar o presente para ela. Ah, eu vou gastar um pouquinho, porque eu vou comprar uma máquina de lavar que ela estragou a dela, vou comprar a prestação. Deverão se destacar neste ano os ramos de artigos de uso pessoal e doméstico, com alta de mais de 12%, e IP e supermercados com crescimento superior a 7%. Já o segmento de vestuário e calçados, que costuma responder por quase 40% do faturamento total do comércio, deverá ter uma alta de 4,8% em relação ao Dia das Mães de 2017. Nós pesquisamos também com os empresários qual era a expectativa que ele tinha em relação ao que o consumidor vai gastar para fazer compras de Dia das Mães. E ao mesmo tempo fizemos isso com os consumidores. Os dados dos consumidores, o desejo de gastar é maior do que o que esperam os empresários, então é um bom sinal. Mas não é só o volume de vendas que crescerá na segunda data comemorativa mais importante do varejo nacional. A contratação de trabalhadores temporários pelo setor deve ser maior este ano, com mais de 21 mil vagas em relação ao ano passado. E a efetivação desses temporários deve chegar a 6,7%. A Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça alerta para os cuidados que o consumidor deve ter na hora de fazer as compras. Muitas lojas fazem diversas ofertas nesse período. Então o consumidor, quando ele busca alguma loja para comprar algum presente e tudo mais, ele tem que ter atenção na informação que é passada a ele. Caso haja alguma irregularidade com aquela informação, com aquela oferta, o fornecedor precisa corrigir. Caso contrário, o fornecedor, a loja, poderá ser penalizada de acordo com o Código de Defesa do Consumidor. E nós ficamos por aqui. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto Legenda por Sônia Ruberti